A Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte e a Polícia Civil assinaram ontem termos de cooperação para o enfrentamento da violência contra a mulher. É uma forma de ampliar a campanha Sinal Vermelho. A intenção é preparar os lojistas caso mulheres agredidas cheguem ao comércio com um X vermelho nas mãos, precisando de ajuda. A partir dessa assinatura, o comércio em Belo Horizonte passa a ser um aliado no combate à violência contra a mulher. O termo de cooperação assinado entre a Polícia Civil e a Câmara de Dirigentes Logistas da capital pretende ajudar as vítimas a pedir socorro de forma silenciosa. A campanha do Sinal Vermelho é um recurso silencioso de denúncia contra a violência doméstica. Com apenas um X na palma da mão, preferencialmente na cor vermelha, a vítima pode pedir socorro em qualquer estabelecimento comercial participante da campanha, onde o atendente vai anotar os dados da mulher e repassar a delegacia de polícia especializada. Ou, em caso de urgência, chamar, ligar para o 190. A ideia surgiu em julho do ano passado. É que durante a pandemia, os casos de mulheres agredidas aumentaram demais. Foram 144.189 registros. A campanha nasceu no dia 10 de junho de 2020, por iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Porque devido à pandemia do Covid-19, houve uma preocupação em relação à dificuldade que as mulheres teriam em procurar órgãos públicos para procurar ajuda. E a campanha, então, traz essa possibilidade da mulher pedir essa ajuda de forma silenciosa, mesmo que ela esteja acompanhada do seu agressor. E as primeiras parcerias foram feitas com farmácias. Agora, os 13 mil associados da CDLBH vão fazer parte dessa campanha. A gente está aqui fazendo uma parceria e está demonstrando para a sociedade que nós podemos, além de defender as causas diretas do comércio e serviço da cidade, nós podemos também fazer trabalhos que tragam esse ambiente seguro para todos. Nós estamos usando nossas redes sociais, estamos usando nossos canais de comunicação. Vamos fazer uma ação em conjunta, distribuindo folders e cartazes nos estabelecimentos. 4 mil folders e 2 mil cartazes nos estabelecimentos comerciais, no centro da cidade, na Savassa e no entorno, e também em Venda Nova e no Barreiro. Para que os estabelecimentos comerciais, estabelecimentos prestadores de serviço, possam estar ajudando nessa ação que é muito importante. De acordo com a Polícia Civil, só em 2020 foram 105 mil denúncias de violência contra a mulher no Estado. Cerca de 12 denúncias por hora. E na maioria dos casos, o agressor estava no mesmo ambiente que a vítima. 72% desse número se refere à violência doméstica e familiar, incluindo a ação, omissões que causam morte, lesões, sofrimentos físicos, abuso sexual, psicológico, sem contar os danos morais, patrimoniais. A campanha tem essa finalidade de promover a igualdade de gênero, a garantia de direitos fundamentais e ainda reduzir, enfim, esses índices. Só no primeiro semestre deste ano, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registrou 46 mil denúncias de violência em todo o país. Minas Gerais teve o menor índice de crimes. Segundo o delegado, a Polícia Civil Mineira formalizou 21.715 medidas protetivas e realizou 120 diligências por dia. Estar sendo considerados neste instante como um estado mais seguro é importante, mas é longe ainda do que nós queremos. O que nós queremos é somar forças e reduzir de fato a violência. E a CDL, com a sua grandiosidade, pelo estado todo afora, tem um poder enorme, uma capilaridade enorme. O envolvimento de todo esse público, seus filiados, sem sombra de dúvidas, poderá nos ajudar muito. A CDL-BH diz que pretende expandir a campanha para outras cidades, para que as mulheres tenham mais apoio no combate à violência. Nós também temos cerca de 200 CDLs espalhadas por Minas Gerais, na cidade de Minas, e que também vamos provocar que essas CDLs participem nas suas cidades também, nessa parceria com a Polícia Civil. A ideia é unir forças, é convidar a comunidade toda, a sociedade como um todo, para o enfrentamento à violência doméstica. É possibilitar que as vítimas tenham o acolhimento e tenham efetivamente um caminho para denunciar, né, e, além de tudo, que possamos viabilizar a responsabilização dos transgressores. A CIDL-BH diz que atende o acolhimento da violência doméstica, né, e a doença, óbvia, a violência doméstica, né, e, além de tudo, que possamos viabilizar, né, e, além de tudo, que possamos viabilizar, né, e, além de tudo, que possamos ver, né, e, além de tudo, que possamos viabilizar.